Fala, meu amigo eletricista! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Como vocês observam, olha só a criança que está sobre a nossa bancada. Esse aqui é um CWM800 da WEG, é um contator de potência. E hoje eu convido vocês a conhecerem parte por parte desse carinha aqui, que eu vou abrir e mostrar para vocês todos os detalhes. Se você não é inscrito, eu já faço um convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. E vamos rodar a vinheta e voltamos aqui. Eu vou abrir esse carinha e você vai ver todos os detalhes sobre ele. Vem comigo! Bom, galera, após a nossa belíssima vinheta, eu já tenho um convite especial para você que anda perdendo serviços por falta de conhecimento na área de comandos elétricos. Para de perder serviços e clica aqui nesse Saiba Mais e vem se tornar um profissional qualificado conhecendo o nosso curso de comandos elétricos do zero até o avançado. A partir de agora eu vou convidar vocês a virem até a nossa bancada. Eu vou abrir esse carinha e você vai conhecer tudo internamente. Vem comigo! Galera, esse aqui é o CWB18, já é mais comum no dia a dia do eletricista. Eu vou abrir ele aqui, ele é bem fácil, basta pressionar as laterais dele aqui, já tem um símbolo e você consegue soltá-lo. Aí você tem a bobina, parte da bobina, a tensão em que essa bobina é utilizada. Tem o ferro fixo, ferro móvel, a mola. Isso aqui já é mais comum no dia a dia do eletricista. Agora a gente vai abrir esse carinha aqui de 800 amperes, como vocês podem ver. A abertura dele, são quatro parafusos aqui laterais, tem esse aqui, é uma chave cruzada, eu vou abrir aqui e vocês vão ver por dentro. Vamos lá! Bom, desses parafusos você pressiona e gira, ele tem uma molazinha. Feito isso, eu posso retirar a tampa e ter acesso aos contatos de potência desse contator, como vocês podem ver. Eu vou pressionar aqui, para vocês verem o fechamento e a abertura dos contatos de potência. Se você observar aqui na lateral nós temos o 1314 como NA e temos o 2122 como sendo NF, beleza? Esses blocos já são parafusados diretamente no contator, e quando eu pressiono aqui, mecanicamente eu vou estar abrindo os contatos NF e fechando os contatos NA. Então, você vai usar para selo, para sinalização e outras aplicações que fazem com os contatos auxiliares. Do outro lado, eu tenho o mesmo conjunto de contatos, que irão abrir os NF e vai fechar os NA. Então, com isso eu tenho dois contatos NA e dois contatos NF já fixos nesse contator. Nessa parte superior aqui, como vocês observam, eu tenho os contatos de potência. Esses contatos, eles vendem também separados. Você pode comprar o jogo de contatos. A substituição deles não é difícil, basta você ir com essa chave ALI aqui e você retirar. O mais complicado é esse aqui, que ele possui essa mola de pressão e você precisa pressionar a mola de pressão e retirar esse contato aqui. Então, é substituível, por isso que esses contatores existem peças de reposição para ele. Detalhe, esses contatos de potência são revestidos, são cobertos com essa tampa, mas ela não é uma simples tampa, beleza? Ela possui aqui uma câmara de extinção. Essa parte aqui, essa área, você vê que é dividida em cada contato. Essa aqui chama-se câmara de extinção, onde faz a extinção dos arcos elétricos na hora da abertura e fechamento desses contatos. Então, na hora que o contato fecha ou quando ele abre, seccionando alguma carga, existem arcos elétricos que saem da abertura e do fechamento desses contatos. E eles são extintos justamente dentro dessa câmara aqui. Se eu retirar isso aqui, deixar de forma aparente, logo, logo vai se danificar a estrutura do contator. Então, eles são extintos aqui, trazendo uma vida útil maior para os contatores. A bobina desse carinha, eu vou retirar aqui, é muito simples, observa aqui comigo. Aqui tem essa peça laranja e tem uma seta apontando para cima, você vai ver a facilidade que é. Coloquei os dedos aqui, pressionei para cima e só deslizar para fora. Com isso, eu tenho retirado aqui a minha bobina. Essa bobina é uma bobina de 127 volts, 100 em 50 hertz e 127 em 60 hertz, tá bom? Os terminais A1 e A2, infelizmente aqui eu não tenho 127, nossa tensão aqui é 220, eu vou precisar de um transformadorzinho abaixador para poder alimentar essa bobina aqui, beleza? Então, muito simples, também substituível e a inserção dela também é muito simples. Muito fácil de trocar, até mais fácil do que alguns contatores pequenos, basta você pressionar para cima e de forma de deslizando puxar para fora. Esses contatores também vêm com essas peças separadoras aqui, um separador de fase e suporta até 500, até 800 amperes, faz a separação dos cabos aqui. Com isso, vocês viram todos os detalhes, contatos de potência, contatos auxiliares, bobina e a câmara de extinção desse contator. Bom, galera, acabamos de ver toda a parte interna desse grande contator aí, vimos todos os detalhes como contatos de potência, contatos auxiliares, bobina, vimos também a câmara de extinção. Aí eu já peço para você comentar aqui, né, deixar nos comentários, se embaixador já vi contatores e deixa a corrente do contator que você já viu, já vi contator de 1000, de 1500, 2000, deixa aí, beleza? Ou não, embaixador, nunca tinha visto um contator desse tamanho a primeira vez que eu estou vendo. Se você tem algum amigo curioso que você sabe que gosta de aprender sobre essas curiosidades, compartilha com ele aí, manda no WhatsApp, no Telegram, espalha para toda a galera. E se você tem desejo de aprender mais sobre comandos elétricos, já passou alguma vergonha na frente de um cliente que não conseguiu resolver um problema, teve que ligar para um outro amigo resolver, por falta de conhecimento em comandos, clica nesse quadradinho que vai aparecer logo aqui embaixo, vem se tornar um profissional totalmente seguro na hora de oferecer qualquer tipo de serviço na área de comandos elétricos, tá bom? Conheça o nosso curso Comandos Elétricos do Zero até o Avançado. Na lateral aqui eu vou deixar mais vídeos e você continua maratonando o nosso canal e aprendendo com conteúdo de qualidade e totalmente na prática. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!